E aí, Silvertubers, beleza? Eu sou o Fernando Silvertuba na área, trazendo vídeo novo hoje pra vocês no canal. Hoje, dia 9 de agosto de 2023, gravando vídeo aqui na comunidade Lago Grande, Itaburiú, Ceará, onde eu moro. Se você já é novo aqui no canal, já se inscreva, ativa as notificações, deixa o seu like e vem fazer parte dos vídeos do canal Fernando Silvertuba. Tempo, um tempo assim meio quente, quente demais. Eu tava dando uma olhada em umas reportagens, falaram que julho foi o mês mais quente em alguns lugares do mundo. E realmente, de fato, hoje quis o tempo dar uma chuvinha, mas deu só um sereno, só uns pingosinho mesmo. E aí, o calor já tá matando de novo, gente. É isso. Muito quente mesmo, quente mesmo, pegando fogo. O inverno já foi-se embora. E o calor tá matando. É sobre isso, né? O inverno foi embora. Quintura demais. E aproveitando pra gravar esses vídeos pra vocês aqui no canal Fernando Silvertuba. Lembrando que o Fernando Silvertuba Plus está de volta, tá certo? A gente tá de volta com os vídeos aqui do canal, daquele canal lá. E é isso. Muito quente mesmo aqui na comunidade Lago Grande de Tamboril. Pois é, meu povo. E volta com os nossos vídeos aí. Mostrando pra vocês várias coisas no canal. Amanhã eu vou gravar uns vídeos pela cidade de Tamboril. Trazer uns conteúdos pra vocês lá pela cidade. Tá bom? Pra esse canal. Porque os vídeos de natureza eu vou dar uma diminuída com esses vídeos aqui. Porque esses vídeos é pra ir pro Fernando Silvertuba Plus, tá bom? Então, passando aqui só mesmo pra dar um oi pra vocês. E mostrar esse tempo aqui. Tá bom? Deixa o like, fortalece nosso trabalho. Eu sou o Fernando Silvertuba. Tamo junto. E até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu. E aí